Vamos falar agora do tricolor da Vila Capanema, que se prepara para a partida de domingo contra a portuguesa carioca na Vila, no estádio do Rival Brito, e o técnico Omar Feitosa deverá ter opções para poder escalar o time. Bom dia, Luiz Ferraz. Oi, Osmar Antônio, bom dia, tudo certo? Um abraço para você, para quem nos acompanha aqui no Tempo Extra. E o Paraná segue a sua preparação. Jogo domingo, Vila Capanema, o tricolor encara a equipe da portuguesa carioca. Mas antes da gente falar sobre essa semana de treinamentos, ontem teve jogo treino contra o Sub-20 do Atlético, notícia sobre renovação contratual, meia Gabriel Correa, ele que estava sem contrato. Desde sábado, assinou ontem a renovação contratual e ele seguirá defendendo o tricolor até o final da disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Então, Gabriel Correa deve ter aí o seu novo contrato publicado no BID. Aí, nos próximos dias, até sexta-feira, deve ser regularizado e, desta forma, ficará à disposição do técnico Omar Feitosa para o jogo de domingo contra a portuguesa. O Gabriel Correa também, que voltou de lesão, inclusive ontem, participou do jogo treino no CT do Caju contra o time Sub-20 do Atlético. Aliás, sobre esse jogo treino, o técnico Omar Feitosa levou atletas que não participaram ou entraram ali em alguns momentos da partida contra o Nova Iguaçu, mas, principalmente, para dar rodagem, para dar ritmo de jogo para alguns jogadores que estavam no DM e que voltaram recentemente. Casos do atacante Mikael, do atacante lateral direito Wesley Brito, do próprio, meia Gabriel Correa, do lateral esquerdo Rael, enfim, para dar mesmo rodagem e para observar alguns jogadores aí para a sequência da disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Gols do Tricolor foram marcados pelo Castanha e pelo Gabriel Correa. O Paraná perdeu o jogo por 4x2, mas, principalmente, o resultado é o que menos importa e o técnico Omar Feitosa acabou observando bastante esses atletas e a preparação do Paraná segue. Hoje segue na quinta-feira, sexta, sábado, o último treinamento antes da partida contra a portuguesa. O Paraná é o sexto colocado desse grupo 7 da Série D do Campeonato Brasileiro, mas o Oeste, que na segunda-feira venceu, o Cianorte por 2x1, é o líder com 5 pontos. O Paraná tem 3. Há um equilíbrio muito grande. Depois de 3 rodadas, nenhum time conseguiu vencer duas partidas até o momento. Realmente, um equilíbrio grande desse grupo 7 e o Paraná aí precisa dessa primeira vitória para ficar ali na parte de cima do seu grupo, da sua chave, na competição nacional. Eu volto com você, Osmar. Obrigado, Luiz Ferraz. Vamos falar agora das delícias com a marca Juliato para começar o dia. Quero falar da loja própria do frigorífico Juliato, que fica ali em São José dos Pinhais, porque a loja própria do frigorífico Juliato tem tudo o que você precisa para o seu dia a dia e também para aquele churrasco ou aquela feijoada no final de semana. Na loja própria do frigorífico Juliato, você encontra carne bovina, carne suína, você encontra também tudo embutidos e defumados. Por exemplo, aquela linguiça calabresa com queijo é sensacional. Tem uma linguiça calabresa também com bacon que é maravilhosa. E aí tem tudo o que você precisa também para o seu dia a dia. Tem a linha temperada também com a marca Juliato. Juliato há mais de 50 anos colocando qualidade à mesa dos consumidores. O Gil Rocha, Paraná, ainda não conseguiu, ainda busca a primeira vitória na Série D do Campeonato Brasileiro. Pois é, Osmar, se o Paraná tivesse vencido um dos três jogos, estaria numa posição bem confortável na tabela. E olha que poderia ser qualquer um deles, porque em nenhum deles o adversário foi superior ao Paraná. Foram jogos equilibrados em que o Paraná teve boas chances. Agora, falta pontaria, né? O Paraná está muito ruim para colocar a bola na rede. Vejam que são seis gols, meia dúzia de gols em 15 jogos do ano. Somado aí, Campeonato Paranaense, Copa do Brasil e agora a Série D do Campeonato Brasileiro. Não tem condição, né? Quinze jogos e meia dúzia de gols, aí fica realmente difícil. O jogo de domingo é uma expectativa, uma oportunidade, né? Para que o time tire essa marca. Certamente o técnico Omar Feitosa, aproveitando essa semana cheia de treinamento, para tentar botar o pé da rapaziada na forma, né? Acertar a pontaria, porque é só fazendo gols que o Paraná vai melhorar a sua posição. Agora, o adversário, a portuguesa carioca, fez frente ao Corinthians, né? No estádio do café e tal, mas acho que é, pela característica do adversário, um adversário muito bom, entre aspas, para o Paraná se recuperar no campeonato. Meter bola na rede, fazer três pontos e subir bastante na classificação. Até porque, Osmar, cá entre nós, né? Um grupo que é liderado pelo Oeste, pelo que apresentou o Oeste contra o próprio Paraná, da esperança de todo mundo chegar lá em cima. Osmar? Obrigado, Gil Rocha!